Não sei, não sabe ninguém Porque canto o fado neste tom magoado de dor e de pranto E neste tormento todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canta Foi Deus que deram luz aos olhos Perfumou as rosas de uiro ao sol e para adalhar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim Deu o luto às antorinhas Ai, deu-me esta voz a mim Nesse canto Não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto nos rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento E deu azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fiz poeta ao bom sinal Pois no campo o alecrim Deu as flores à primavera Ai, deu-me esta voz a mim Deu as flores à primavera E deu-me esta voz a mim